Galera, a piscina segue enchendo ainda, que assunto legal né galera, acho que é um assunto da hora da gente dialogar né, sobre a felicidade né, a felicidade, aonde está a felicidade? A gente tá fazendo uma piscina filosófica né Sim God, eu acho que assim, eu acho que o papel da escola inclusive, não era te ensinar tudo, a escola não tem que te ensinar tudo Tem coisa que tu aprende, eu aprendi sobre trigonometria, geométrica e daí velho, tipo assim, eu sei que é importante porque me ensina a pensar de um jeito mais tridimensional Como a professora dizia Mas, mas, eu acho que o papel da escola não é ensinar tudo galera, não é ensinar tudo O papel da escola não é ensinar, o papel da escola eu acho que é provocar os teus semelhantes Provocar a um pensamento, provocar a um sentimento Existe uma escola, existe uma escola, eu não sei se é no Brasil essa escola, ou é em Portugal Que os alunos, eles aprendem contas portuguesa, matemática, normal, aprendem tudo isso que a gente aprende Só que de uma maneira mais objetiva, pra usar no dia a dia, no mercado do trabalho E aprende também a lidar com as emoções É uma escola, alguém conhece essa escola galera, que eu tô falando? É uma escola que ensina as crianças a lidar com as emoções Porque, tipo, cara, às vezes não adianta você ser muito inteligente e não saber lidar com as tuas emoções Eu lembro quando a professora pediu pra gente assistir um documentário chamado Ser e Ter Ser e Ter Nossa, que coisinha gostosa, né? No começo ninguém teve paciência de assistir O professor teve que ser muito bom pra fazer, pra ficar prendendo a nossa atenção, velho Naquele documentarinho Ser e Ter, velho É um professor francês ensinando as crianças lá no sudeste da França Onde tem muita neve e tal E ele, como a escola é distante pra todas as crianças que nascem lá, nesse lugar da França Ele é um professor velhão que ensina crianças de 8 até 18 anos Imagina, crianças de 8 a 18 anos na mesma sala E um professor que vai lá, fala com a criança de 8 anos, de igual pra igual Passa a call pra ela Vai na de 9, vai na de 10, de 11, de 12, vai na da 18 Na mesma sala, no mesmo tempo É um absurdo, cara É um documentário chamado Ser e Ter Ser e Ter É Porque eu acho que às vezes o documentário é coisa de velho, né? É Não é? Mas a leitura é também, não é? Leitura é coisa de velho? Mas eu gosto Você gosta, é Você me deu um, o problema é que você me deu um livro, eu só li 3 páginas, né? Pô, Lidinho, mas que arrasta Parece que aquele livro lá é Cara, juro, eu li 3 páginas e comecei a bocejar, velho Dinho, aquele livro eu li em 3 horas, em uma noite, pô Pensa num cara que bocejou, o olho enchia de lágrima e eu não conseguia enxergar as letras É emocionante, eu chorei Eu não enxergava as letras, porque a lágrima tava na frente Eu bocejei, eu tô falando Sabe quando você boceje e lacrimeja? Né? Não, não Mas assim, né? Eu falei, tava falando pra eles, Lime Pode falar, Lime Não, pode falar Não, fala Fala Pode falar Não, eu tava falando que a escola Deveria, não tem muito o dever de ensinar Tem também, mas não só isso Mas de fazer o aluno pensar as coisas Que nem você tá falando da felicidade Eu achei da hora, velho, uma visão que eu não tinha percebido Assim, durante o caminho você pode ser feliz também Acho da hora, velho É, porque se você não for feliz pelo caminho, pra mim nem faz sentido Não faz Não faz, cara Só que eu acho, Lime Aqui nessa escola Nós não estamos aprendendo a pensar Nós estamos aprendendo a aplicar fórmula, velho Nós somos uma É uma indústria de criança que tá aprendendo a aplicar fórmula Nós não temos que aplicar fórmula Nós temos que aprender a lidar com uma situação difícil no dia a dia Temos que saber a lidar com situações alegres também A gente tem uma máquina de aplicar fórmula, velho Isso não adianta, isso não é a vida A vida não é uma aplicação de fórmula A vida é uma aplicação de sentimento Uma aplicação de desejo, de gostos Inclusive, o meu gosto tem que ser treinado Pra que eu não desejando algo Eu passe por cima do outro Isso não tá sendo ensinado, né? O que você acha? Eu acho que é isso aí, lindinho A escola, eu acho Ela tem que ensinar Aquilo que a gente consegue ensinar Agora Fracassos, tropeços, as pedras da vida Eu acho que a escola não consegue ensinar E nunca vai conseguir Eu acho que consegue Eu acho que não Será que não, velho? Não, tem coisa na vida que você tem que aprender E quem é muito bom Consegue ver acontecendo E tentar tirar pra si mesmo Eu acho que você tentar ensinar pra alguém Mas sabe as histórias Tipo do lobo mau Que a mulher vai lá na floresta Tipo, passa uma visão De que cuidado por onde você anda Porque pode ter alguém perigoso É tipo nesse sentido Através de umas histórias Você conseguir fazer a pessoa Refletir De uma Parece que é só uma história Mas pode te levar A pensar Tipo assim Realmente É Não vou andar por alguns lugares Que pode ser perigoso Tipo assim Entendeu? Tipo assim Agora Realmente Se desse pra criar um laboratório E aí você aplicasse Dor na pessoa De propósito Você aplica a dor nela Aplica frustração Toma frustração O cara tá dando risada Ai Como eu tô frustrado E aí pudesse ensinar Tá vendo? Isso aí é frustração Esse é o sentimento de frustração Como que você vai agir Quando você estiver assim E aí ensinar Mas não tem como, né? Fazer um laboratório Do sentimento Então eu entendo isso Mas ia ser legal se desse Imagina Alguém dando um choque No teu cu de frustração Tá lá na porta Fica lá na porta mesmo Nas madeirinhas Mas não dá, velho Mas eu acho que dá A criança Ela é frustrada também Na escola Já desde pequena Só que ninguém vai O professor não tem tempo De olhar pra frustração Da criança Tem que falar pra criança Ó, aplica a fórmula Da báscara Foda-se Se tu tá triste Se o seu pai Se separou Foda-se Tu tem que aplicar a fórmula Da báscara Tu já usou A fórmula da báscara? Mas é que tá Essa é a melhor maneira De meter uma torcida Tem que falar Tem que ensinar As crianças Ó, seus pais se separaram Ó, vamos lá Meu, você tem que ser forte Tipo Aprende a forma de passar Não é Mas não aprende A criança não aprende sozinha Mas é aí que tá Faz parte Você escapar da escola Se aprender nada Já é uma parte Uma habilidade Eu tô falando É, você sair tudo cagado Da escola Também é bom Não serve pra nada Mas você conseguir passar É uma artimanha A vida não é assim Tu sai tropeçando E vai aprendendo também É, a vida é assim A vida ela é assim Mas se tivesse alguém Que, pô, pudesse Tipo, poupar De pelo menos 50% Ou 30% Do que você vai viver sozinho É que a molecada também Só quer ver Sorte pornográfico Ninguém quer aprender nada não, né? Ah, mas então Aí que tá Esse é o sentido, lindinho Você chegar lá Cara, você tem que se ferrar Ah, eu não sei Eu não caguei pra matemática O teu desafio É passar na matemática Enganando todo mundo Já cumpriu? Uh-uh Tá causado não? Enganando todo mundo É Esse é o desafio Você só conseguiu ser Pra gente que você passou No vestibular? Foi assim Que você passou na federal? É, tem gente Tem gente que no vestibular Chega e fala Ah, eu tenho que aprender tudo isso Cara, você não tem que aprender tudo isso Você tem que saber passar Você tem que saber passar Quando os teus pais se separaram Um monte de gente não teve escola Quando os teus pais se separaram Certo? Quando os teus pais se separaram Você aplicou a fórmula de Bhaskara? Ah, que se explodiu a fórmula de Bhaskara Pois é, velho A fórmula de Bhaskara não tem... Mas aí que tá a vida Às vezes você tem que aprender um negócio Que não tem nada a ver mesmo com o rolê Não é? Às vezes tem um negócio que não tem nada a ver Ah, foda Ah, é o ideal? Não é Mas a vida não é o ideal A vida é um desastre A vida é assim, cara Você tem pai, inimigo Você é privilegiado, cara Ah, então, tá vendo? Você tem pai Aí você começa a juntar Ah, o outro não tem isso Ninguém tem nada, cara Ah, mas eu tenho que aprender matemática E não quero Não quer mesmo Ninguém tem que ter nada Não, mas já Você tá falando já que não tem que ter nada Então deixa a criança crescer E não põe na escola, então Pra que ter escola, então? Já que tem escola Tem um investimento caro Vamos ensinar coisa que presta, porra Mas... Já que tem Não precisa Do jeito que você tá falando Não precisa Mas tem Então se tem E tá investindo caro Ensina coisa que presta Que vai usar, porra O que presta É você saber lidar Nada presta Lidar com a separação Dos teus pais É importante Mais do que a fórmula da Bhaskara Parece que é a vida, cara Seus pais se vão se separar E no outro dia Você tem que saber A fórmula de Bhaskara Mas porra que você tá falando de Bhaskara? Você vai se ferrar? Porque esse eu acho Que é o maior medo De uma criança Essa é a representação da vida, lindinho As coisas vão acontecer Vão dar errado E no outro dia Vai vir um boleto, cara Eu sei, Lime A questão A questão não é essa A questão é que Se estão gastando dinheiro Milhões Para ter escola Ué, usa da melhor maneira Será que nós não podemos usar Da melhor maneira a escola? Pode, pode Mas né Ou então tira a escola Então O cara O cara cresce Sem saber falar Com boleto Para pagar Sem saber fazer conta Do boleto E ele vai crescer também Eu sei que vai Ser uma grande pessoa ainda Mas ele tem que saber Pagar o boleto Isso eu entendo Saber fazer a conta Saber que ele tem Um troco para receber Cara A matemática Tinha que ensinar Só divisão Multiplicação Subtração Em vezes Só Ó Se você pagar esse boleto 100 reais O boleto custa 80 Você tem que entender Brasileiro Que se você pagar o boleto E der uma nota de 100 Você tem 20 reais de troco É o teu direito Você tem por direito 20 reais de troco Isso já está ótimo Agora Se botar assim isso Ninguém Todo mundo ia cagar também Não Tinha que fazer Que nem nos Estados Unidos Fazer umas coisas Tipo Sei lá Mecânico Aí o pessoal vai lá E faz o curso De mecânico lá Isso Um curso assim Para as pessoas Saber o que quer fazer Da vida Exatamente A gente fica perdendo tempo Com a fórmula da Bhaskara E eu sou E eu quero ser dançarino Tá ligado Bota assim Aí o cara com 10 anos Eu tenho que escolher Não Mas 10 anos não Não Mas aí vai sempre Ter uma reclamação Assim Nossa Eu tenho que escolher Era bom se a gente pudesse Aprender de tudo Ia ter bem assim Aí volta de tudo Aí bota a história de novo Bota tudo Aí vou reclamar Não, não De tudo É De todo jeito Ainda vai reclamar Eu tenho que aprender tudo Eu quero aprender Só matemática Aí vai Tá bom Você pode escolher Pode aprender Só matemática Aí vai passar 20 anos Eu só aprendo matemática Eu queria ver de tudo É Eu não sou um cara versátil Eu não sou um cara versátil Eu sou um cara limitado É então É a teoria do ar-condicionado Que eu falei Eu também Tu acha uma solução Mas daí vai reclamar Mas eu quero no 16 Eu quero no grau 18 Sabe o que que é escolher? O filho vira streamer Tá ligado? Aí é foda O cara que abaixou o OBS É o cara que O cara que baixa o OBS É o mesmo cara que na guerra Levanta a bandeirinha branca Assim E fala Acabou Abaixei o OBS Acabou velho Acabou Mas é a vida Mas tem gente que Em alguns momentos Eu acho que tem gente Que sabe Que é engraçado Ele tá falando No meio de um público Que a galera tá rindo Ele fala Pô e se eu meter isso Na Twitch Nem sempre é um fracasso É um fracasso Porque Ninguém vai divulgar É uma pena Porque assim Se eu achar O cara Se eu achar Um cara Tá indo ali Peraí Você fechou lá? Você fechou lá Água? Não Você fechou água Vai todo mundo Tomar no cu O que? Cadê a água? Cadê a água? Você fechou lá? Acabou a água Acabou a caixa da água Só pode ser É da caixa d'água Aquilo ali? Acabou Acabou a caixa de medo Acabou a caixa da água Leminha A gente tá aqui Esperando encher Leminha Não, mexe aí Será que ali É da caixa d'água? Caixa de água Ali, será? Acabou a água Acabou a água Será que acabou a água Acabou, velho Deixa eu falar Não, nem se a gente Ficar sem água A semana toda Não, não vai não Ali é a água da rua Eu acho Ali mesmo dá pra encher Vamos pôr a mangueira lá? Vamos Vamos instalar ela lá Acabou a água De toda a casa Acabou a água mesmo? Abre lá a torneira Pra ver se tem Acabou a água da rua Também dá O problema O problema ali minha Se tiver um streamer Da hora E bem comunicativo Eu não vou querer Ajudar ele a crescer Porque ele vai me ameaçar O meu público Ai meu Deus Eu vou abafar esse cara Que ele é muito melhor Do que eu Eu não vou ajudar ele não Ele vai ser melhor Do que eu Ai meu Deus do céu Lamentável a vida A vida é lamentável É uma hipocrisia Vamos pro que interessa Que é encher a piscina Vamos É mesmo né Chega de lacrar né galera Bora encher a piscina né Tira lá a mangueira Vê se tu tem água Ó tem água lá Tem água lá Tem mas não é muito forte não Não mãe vê Tira ali O que vocês preferem Uma piscina ou tomar banho A semana toda Uma piscina Vê Deixa eu ter Eu vou pra casa Não tá lá Mas como você percebeu Que eu não tinha água Não Mas deve ter Porque tá Tava entrando Ué parou Agora Ela tá parando Aonde tem uma torneira Que a gente pode pôr isso aqui Vai ver se Você se entalou A mangueira Ou se entalou Deixa eu tirar daqui Pera aí Nossa Quem que apertou aqui Por último Cara Eu tô forte A gente tem um prêmio Tá maluco Gente Amanhã Vai ter o jogo do IBR Eu quero assistir na piscina Não vai encher isso aqui Realmente acabou Bora colocar a TV aqui Ó Eu vou colocar Eu vou ligar isso aqui Em outro lugar Será que é que tem no banheiro? Não Vamos ver se aqui Não A gente tem uma banha depois Não vai ter Acho que aqui Ela é de caixa de água Rapidão tem A água da rua também acaba Acaba da rua Acaba da rua Mas aí É a água da caixa da rua Mas aí é independente Se eu tiver usando É independente Tipo assim Não vai acabar Que eu tô usando Entendeu Aí é independente Aí fecha pra todo mundo Usando a cama E vai tomar com a água De toda a rua Não é assim não Não é melhor encher só um pouco hoje Depois de fechar amanhã Não, não Não funciona assim não É isso É sobre isso Sim Então mete na outra E vem cometer na outra Por que? E aí que rosquinha e aí e aí não tem como ficar perto não tem certeza disso mano quando morava lá no Goiás acabava esse bagulho aí é da rua não acaba assim não a gente não tá aquele bagulho de bandeira vermelha e tal você tem que economizar tudo não mas aí eu vou nadar como? tá como que quer nadar aí? olha lá vai puxando aí cuidado pra não tem como você colocar não tem um bico não tem um bico agora não é possível chegou já? passa por dentro aqui por dentro? qual que é? tem que fazer uma volta maior só um pouco nossa tá vendo? vai essa mangueira tá novinha né mano aham você comprou ela faz pouco tempo? é sim parece um cobrão né aham uma serpente não é então é que é ó churrinho tá gostoso? tá olha que você você vai ficar aí segurando em minha? não é não que fita crepe velho tá saindo aí não tem a rosquinha galera é que é por vida crepe na torneira tá saindo tá saindo olha lá tá saindo bem pouco ó parou já olha lá Lívia posso falar real? vendeu é vendeu né? eu tô falando pra vocês acho que não tem impressão um pouco nossa e tem lá na frente dentro a torneirinha? ah eu sei o que eu fiz cara eu arranquei a o bico da mangueira e deixei o negócio rosqueado lá tira ali meu eu estraguei o que você fez? vou lá pegar um alicate peraí cara não encheu nem a metade não tá cheia tá na metade acho que é tia é pra mim né? é pra vocês não é eu não vou dormir porque a gente nem tinha isso aqui boa sorte boa sorte não tá nem na metade tira o bico aqui ó é por isso que não tem pra rosquear eu achei que era da torneira isso aqui olha lá olha aí aí ó tira o bico aí vixi cadê o dilo nessas horas né? cadê né? a pessoa mais sensata dessa casa é o dilo que nem mora aqui não dá pra entrar não deu bom quando eu entrei essa bunda não entrava aí é porque tem forma entra aí nossa que burro vai dar bom ó eu arranquei esse aí ó coisa do bico e agora? não 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 é assim isso aí enfia e esse é rosquício nas torneiras aí ó vamos lá naquela lá que é melhor é? lá do tanque pega a bundeira assim pega a onde? não deixa aqui deixa que eu tirar aqui pra cá de volta é deixa que eu tire aqui pra só que eu sei que é direitinho vai colocar lá no peixe? não aqui desse aonde ali é ó uma boiaba sim pode ir é pra jogar lá a corredor é a fruta favorita será que ele toma uma boiaba? vamos subir no mundo e pegar a boiaba? bora tem uma escada aqui vai ter caído no mundo então pô se pára é a escada de cor viu o tempo passar e vai chegar outra lua a gente tem que ter uma escada dessa não 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 é verdade dá pra gente brigar a juntar a ponta na piscina você vai lá? ah uuuu jo parou ae oi oi se ficar sem água aqui em casa eu vou sei lá mano não vai? não vai acabar a água aí é eu morava no baiais mano no baiais a gente tem que pegar água no poço essa água essa água aqui essa água aqui vai ficar aqui um ano a gente vai estar indo pro lado aqui ó não é que faz isso o negócio lá põe lá deixa ela abrir é assim mesmo que faz? aham vai ficar assim mesmo ai ai mas ela não vai acabar mais não vai acabar com a piscina não vai acabar com a piscina não vai acabar com a piscina